O Alisson Alves Lima, de 27 anos, é o principal suspeito de matar o próprio filho, um bebê de pouco mais de um mês de vida. O crime aconteceu nessa casa, no setor Spansu, em Aparecida de Goiânia. Olha, segundo informações da própria família, tudo aconteceu aqui nesse local, aqui em cima dessa cama, a criança teria sido jogada aqui nessa parte e depois caiu na cama. Foi nesse momento que a família se atentou a tudo que tinha acontecido. Aqui moram outras pessoas com a família. Nesse momento, a mãe da criança está ali, pediu para não gravar com a nossa equipe e a gente vai respeitar. Mas esse foi o local onde a criança foi jogada. O tio do bebê disse que a família está revoltada com o que aconteceu. Isso aí, para mim, o cara que faz uma coisa dessa é um monstro. Não tem coração. O cara destruiu, não foi só uma família não, destruiu duas. O Alisson, que já tem passagens pelos crimes de furto e lesão corporal, foi preso em flagrante pela equipe da Guarda Civil Metropolitana. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida. O delegado disse que o suspeito contou que agrediu a criança durante uma discussão com a companheira. O que foi dito é que ele estava bêbado, que constantemente ele se embriaga. O flagrante foi muito bem feito, mas o que for necessário a gente vai fazer. O bebê começou a chorar e foi jogado contra a parede. A criança que morreu tem um outro irmão gêmeo, que nasceu com problemas de saúde, e está internado no Hospital Materno Infantil. A mãe do bebê ainda está em estado de choque e não quis gravar a entrevista. O suspeito, Alisson Alves Lima, passou por audiência de custódia e o juiz decidiu que ele deveria permanecer preso. O Alisson foi encaminhado para o presídio de Aparecida de Goiânia.